No governo Bolsonaro, lamentavelmente, a saúde é tratada com muito desprezo, com muito desprezo. Sinceramente, eu nunca imaginei que esse país pudesse ter alguém na presidência que lhe respeitasse a ciência, como o Bolsonaro lhe respeitou, que lhe respeitasse a medicina, como o Bolsonaro lhe respeitou, que lhe respeitasse a lógica do humanismo, que é se cuidar, que é se tratar, que é se prevenir, como ele cuidou, ou seja, ele passou, sabe, durante uma pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas, ele passou o tempo inteiro debochando, desacreditando, avacalhando, dizendo para as pessoas não usarem máscara, dizendo que as pessoas poderiam fazer aglomeração, ou seja, contra tudo e contra todos. Embora a CPI não tenha colocado no relatório final a palavra genocida, porque tem implicações jurídicas, não sei o quê, a verdade, a verdade, a verdade é que o Bolsonaro se comportou como um genocida. Essa é a verdade. Ele não teve dó nem piedade de nenhuma das pessoas que morreram. Ele nunca foi fazer uma visita no hospital. Ele nunca foi fazer uma visita em lugar nenhum das pessoas que estavam morrendo. Ou seja, ver aquelas pessoas serem enterradas num saco preto, sem poder ter a participação dos parentes, para ele aquilo não dizia nada, porque ser humano para ele não vale nada. O que vale para ele é o milífero dele, é o que ele acredita. Não é o povo brasileiro.